O Papai Noel só chega nas nossas casas semana que vem, minha gente. Mas já tá todo mundo querendo ganhar presente e descansar um pouquinho. Então, se liga na nossa dica de sextou de hoje, porque o clima natalino já tá mais do que no ar. O Natal Criativo termina amanhã. Então, se você não conseguiu curtir tudo que a Prefa preparou por você, corre que ainda dá tempo. Uma das principais atrações é a projeção mapeada na fachada do Paço Municipal, que tem sessões a cada 30 minutos. A sede da Prefeitura também vira palco de apresentações de dança dos grupos Hora de Brincar e Cria Criou, além de corais natalinos. E aqui, na Praça Mauá, o público conta com diversas atrações musicais, praça de alimentação, uma vila de Natal linda com a presença do Papai Noel, carrossel e muito mais. Já a Casa da Frontaria Azulejada recebe a cada 30 minutos a encenação do Presépio Vivo. E pra você que quer garantir o presentinho de segunda-feira, hoje e amanhã acontece aqui também a Feira de Economia Vilarejo Arte, com vários empreendedores com marcas autorais, tatuagem, oficina de bolinha de sabão e a presença da Sereia Ster para os mini-queridos. Também no Valongo é possível embarcar no bonde de Natal, que circula todo iluminado aqui pelo centro com diversos personagens. E a grande novidade é o túnel iluminado ali, onde circulam os carros pela rua Tuiuti. Tudo isso pra deixar o nosso Natal ainda mais mágico. E não parou por aí não. O último dia de evento tem a nova edição da Parada de Natal, que já encantou milhares de pessoas. O desfile conta a história da data festiva, desde o nascimento de Jesus, a comemoração nos lares até a chegada de Papai Noel. Com direito à apresentação de orquestra, cinco alegorias e 15 alas com fantasias inspiradas nas decorações e objetos natalinos com cerca de 230 participantes. O Car Natal tá on, minha gente! A Parada acontece neste sábado a partir das 7 horas. Te vejo por lá! E o nosso penúltimo sextou de 2023 chegou ao fim. Eu desejo que o seu Natal seja de muita paz e cercado de pessoas que te amam. Até semana que vem! Feliz Natal! Fui!